Boa tarde a todos, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística e já estudo terapia holística e espiritualidade há muitos anos, onde eu vou aplicando comigo no dia a dia e eu acho muito importante. Eu ajudo com terapias clientes, amigos, familiares e eu vou tendo retorno de todas elas e é muito legal. O que que acontece? Eu achei legal falar sobre como acontece a doença e um pouquinho também da nossa estrutura energética, para vocês entenderem como é que funcionam essas terapias. Nós somos formados por sete corpos, o corpo físico, o dupletérico, o corpo emocional, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Os quatro primeiros corpos é o que a gente considera de personalidade, eles quando a gente morre eles vão se desfazendo. Já os três últimos é o considerado a nossa mônoda interna, nosso eu superior, a nossa essência e é onde fica o nosso registro acássico. Tudo que a gente teve ao longo de todas as vidas está registrado ali. O corpo físico, ele é responsável pela captação de ar. Já o dupletérico, ele tem duas funções, ele capta prana para jogar para o corpo físico e ele também é responsável pela interação entre o corpo físico e todos os outros corpos energéticos. Então, a energia tem que fluir de forma harmoniosa. Quando a gente não está bem, quando a gente não está bem por algum motivo, existem rupturas nesses campos de energia. E aí começam os nós energéticos, onde começa a acontecer a doença. Por quê? Porque a doença ocorre primeiro no corpo energético, para depois ir descendo por todos os corpos até chegar no corpo físico. Então, quando ela chega no corpo físico, você já tem aquela doença há muito tempo. Por isso é importante usar as terapias, porque as terapias, às vezes você não está sentindo nada, mas só vai sentir daqui a algum tempo, ou até daqui a alguns anos. E as terapias, elas vão harmonizando esses nós energéticos. Elas vão te dar um equilíbrio melhor para lidar com todos os seus problemas. Quando você pensa, o pensamento gera átomos psíquicos e aí eles vão impregnando todo o teu corpo de energia. Então, quando você tem mágoa, raiva, ira ao longo dos anos, você vai impregnando todo o seu campo astral, todo o seu corpo energético com esses resíduos deletéricos. E que pela lei da natureza, eles vão ter que sair de alguma forma. E aí, começa a descer para o físico e você começa com desequilíbrios na parte do intestino, ou qualquer outro problema. Então, quando você está com raiva, por exemplo, o nó energético acontece no emocional. E aí, o que acontece? Os corpos, eles são assim, a dimensão superior é que governa a inferior. Então, quando um corpo desse está desequilibrado, no caso, por exemplo, o emocional, o mental inferior não consegue vibrar de forma harmônica. E aí, você, por exemplo, não consegue ter clareza mental para resolver um problema. Então, é assim que funciona. Então, é muito importante você policiar os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras. Como eu sei que no dia a dia, também, não é só isso que desequilibra. O que desequilibra é a má alimentação, é uma notícia ruim que chegou de repente, um aborrecimento no trabalho. Então, a gente tem que procurar fazer o máximo possível para que a gente fique bem com a gente mesmo. E acontece que, por exemplo, as terapias holísticas, elas vão ajudar bastante. Elas vão dar um suporte muito legal. Porém, elas não vão resolver tudo se você também não fizer a sua parte. Porque a cura, ela é interna. Ela está dentro de você. Então, você tem que pensar como você pode fazer para mudar o seu padrão de comportamento. Por quê? Porque a gente adquire muitas coisas negativas lá de trás. Que são, na verdade, as crianças limitantes. Que ficam atuando muito na nossa vida agora. Muito do que acontece com a gente na infância, ela vai ser trazida para agora. E, às vezes, é até inconsciente. Então, tem muitas coisas que acontecem. Tem muita gente que tem depressão e não sabe por quê. Medo. Ah, eu tenho medo, mas não sei de onde vem. Então, essas terapias, como floral de bar, homeopatia, principalmente. Homeopatia, ela vai atuar lá no momento onde você estava na barriga da sua mãe. Por isso, é importante uma conversa bem sincera com o terapeuta. Por quê? Porque ele vai estar ali observando cada palavra sua. Entendeu? Por quê? Porque ele quer olhar qual é a causa do problema. Não somente o problema físico. Então, tem os arcturianos, tem reiki. Tem milhões de terapias que vocês podem procurar. Aquela que mais vocês têm afinidade. Para poder dar um suporte para vocês ajudar. Ajudar vocês a ter um equilíbrio emocional, físico, espiritual. Entende? Então, assim, eu não vou falar muito para o vídeo não ficar grande. Mas tem muitas informações falando sobre estruturas energéticas, sobre os corpos. Que vocês podem pegar na internet. O meu contato está no site. Se vocês precisarem de alguma informação, vocês podem ligar. Eu vou estar sempre à disposição. Gratidão a todos e boa tarde. E aí Obrigado.